Olá a todas e a todos, meu nome é Bárbara Anar, eu sou museóloga e mestra em Sociologia e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho, na verdade apresentar os meus processos de pensamento mesmo para o desenvolvimento do meu trabalho no Museu Pedro Ludovico nesse primeiro semestre de 2022. Bom, essa conversa inicial que é a proposta, porque a ideia é que eu apresente um pouco desses processos e a partir do que eu vou apresentar aqui, que seja um convite mesmo para que todos que assistirem esse vídeo, que possam ir nas instituições museológicas, visitar elas e conversar um pouco com os profissionais que trabalham nesses lugares. Bom, o meu processo hoje que eu vou estar falando, ele tá ligado a duas palavras-chave, que são diversidade e ressignificação. Por quê? Eu estou partindo de uma concepção de que os museus, eles são fenômenos sociais, isso significa que eles acontecem, eles nunca estão prontos, eles nunca estão fixos, então eles têm que ter uma dinâmica, eles têm que ter uma movimentação, uma maleabilidade para que eles se adequem às necessidades, aos problemas que estão envolvidos com a sociedade contemporânea. Então, pensando nisso e pensando no momento que a gente está, então a gente entende que a gente sai de um processo de uma museologia, de um museu entendido como tradicional, para um museu social, ou seja, um museu que envolve toda a sua sociedade, que considera toda a complexidade do lugar onde a gente vive, das nossas comunidades, da vida social e também dos grupos sociais, pensados tanto individualmente quanto coletivamente, como parte de um todo. Então, todos os processos que eu tenho desenvolvido têm partido dessa perspectiva e aí quando a gente fala de diversidade, a gente fala da existência de vários grupos sociais, de várias formas de manifestação cultural, artística, então de várias formas de existir e de ver o mundo. E aí, pensando nisso, eu tenho como dois principais, duas principais referências, dois autores, a Manuelina Duarte Cândido, que é uma professora da museologia, que ela fala de uma perspectiva sobre os museus que estão ligados às pequenas pessoas, por assim dizer. Porque a gente sempre tem museus, atualmente, que estão vinculados a grandes personagens históricos com grandes feitos, grandes fenômenos sociais, então tudo aquilo que tem um destaque muito grande. Porém, ela fala que os museus, na verdade, todo o seu potencial, ele está dentro do cotidiano. Então, das pessoas que realmente compõem a sociedade, não de uma ou outra pessoa, de um ou outro fenômeno, mas de tudo, de todo conjunto de elementos e de pessoas que formam uma sociedade. E aí, a gente pode entender isso como uma diversidade. E essa diversidade é justamente o que compõe toda a nossa memória, toda a nossa história. Então, a história, ela não pode dizer respeito apenas a esses recortes históricos sociais. Na verdade, elas têm que narrar sobre toda essa complexidade social. E aí, então, o segundo autor seria o Edward Said, que é um crítico da cultura e que, de uma forma bem simplista, né? Estou sendo bem simplista com esses dois autores. O Said, ele fala que, na verdade, a diversidade cultural, ela não deveria ser entendida como uma ameaça. Então, tipo, existir diferentes tipos de pessoas, de formas de ser e existir no mundo, não deveria ser entendido como uma ameaça, né? Como opostos. Na verdade, devia ser entendido como um todo, como complementares. Então, até mesmo porque quando a gente pensa que a minha existência só existe se o outro existir, então a gente consegue entender um pouco disso, que, na verdade, essa diversidade, ela é uma composição de um todo que ele só faz sentido por meio disso, né? Então, por meio desses ditos não opostos, mas complementares, né? Então, eu só existo se o outro existir. E, nesse sentido, os museus também têm que agregar isso para dentro das suas ações, para dentro das suas atividades. Então, os processos museológicos, eles devem estar vinculados a isso para que a gente consiga efetivamente cumprir com a função do museu social, científica e educativa. Então, a gente entender que toda essa sociedade, ela faz parte de uma complexidade de pessoas e de histórias e de memórias e de manifestações culturais que contam a nossa identidade, basicamente. Essa identidade, ela pode ser entendida de uma forma tanto individual como coletiva, porque, na verdade, é isso que nos faz ser quem somos, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos únicos, nós somos todos. Então, a partir disso, a gente pode pensar em processos de ressignificação, ou seja, atribuir novos significados a coisas que já existem, ou trazer novas coisas para que a gente consiga, então, pensar nesse processo de representação social, né? Ou de debate social de uma forma mais abrangente. Então, ressignificar processo significa, então, de a gente olhar para dentro das nossas instituições, pensar, então, nas nossas, principalmente, nas nossas exposições de longa duração, né? Que a ideia é que elas permaneçam, mas que elas sejam modificadas ao longo do tempo. Então, um dos projetos que eu desenvolvi nesse primeiro semestre, né? Que foi coordenado por mim, foi um projeto que buscava resgatar e registrar a memória dos trabalhadores da construção da cidade de Goiânia. Então, a ideia é que a gente amplificasse quem são essas pessoas que contribuíram, né? Que ajudaram efetivamente a construir a cidade para que ela se tornasse o que ela é hoje, né? Então, é uma cidade que surge a partir a partir de um pensamento, a partir de um projeto político e que, por meio de um conjunto de pessoas diferentes, ela se constrói. Então, é uma cidade que, na sua essência, né? Lá no seu início, ela tem toda uma vinculação de diversidade. Então, são pessoas que se encontravam tanto no estado de Goiás, mas que vieram de outros estados. Isso foi uma das partes que foram identificadas dentro dessa pesquisa, né? E que aí, a partir disso, a gente pode, então, tá reformulando a nossa exposição de longa duração. A ideia é que a gente consiga efetivamente trabalhar com esses projetos, né? A partir de alguns projetos, a gente consiga repensar o que é o museu atualmente e reinventar ele, né? Porque a gente tá sempre num processo de invenção e reinvenção. Então, o foco seria mesmo que a gente continuasse com esses processos de ressignificação para que a gente nunca fique parado, basicamente, que a gente não se cristalize, né? Para que a gente tenha sempre a oportunidade de a gente se moldar com a própria sociedade, que a gente consiga trazer para dentro da instituição diferentes e plurais grupos sociais, que a gente consiga pensar a nossa cultura, não por meio de apenas uma manifestação, mas de várias, porque é por meio dessas várias que a gente consegue, então, se entender, né? Tipo, nós, como seres humanos, a gente é feito de diversas características, então, a gente tem as nossas crenças, a gente tem as nossas filosofias de vida, as nossas formas de nos apresentar socialmente, até mesmo a forma como a gente vê as coisas é diversa. Então, trazer isso para dentro da instituição museológica é uma forma de a gente humanizar a instituição, então, não tratar ela como algo sacralizado, algo para além do humano, mas entender que é uma instituição sobre pessoas e para pessoas e que deve atuar com as pessoas. Então, a ideia é que, a partir dessa breve apresentação aqui hoje, a gente consiga, então, pensar em novos formatos de relação nosso com as instituições museológicas, então, um formato mesmo de a gente estar ocupando esses lugares, de estar entendendo o que está sendo representado ali, se o que está ali realmente diz respeito a nós ou não, qual que é o propósito, quem são os profissionais que trabalham dentro dessa instituição e, enfim, quais são os caminhos que fazem a gente, enfim, desenvolver as nossas ações, as nossas atividades, porque cada atividade vai ter um caminho próprio também, né? E aí, a gente pensar em diferentes formatos de atividade permite, então, que a gente consiga trabalhar com esse processo de diversidade e ressignificação. Então, pensar que dentro de uma dita história oficial, a gente tem toda uma complexidade de atuações, né, de atores e de fenômenos. Então, não é só uma coisa ou outra, mas vários fatores que influenciaram para que a nossa história percorresse o caminho que percorreu. E, a partir do momento que a gente tem esse contato mais próximo com os museus, a gente se permite, então, ter uma participação um pouco mais ativa. Ou seja, a partir do momento que nós temos públicos e visitantes que, enfim, entram em debates com a gente, que contribuem, que fazem críticas positivas ou negativas, a gente consegue entender um pouco melhor os pontos positivos e negativos no museu. Então, ao mesmo tempo que a gente está absorvendo conhecimento, a gente também está construindo conhecimento. E talvez esse seja o grande foco disso, né? A gente poder, coletivamente, construir a nossa própria narrativa de memória. Então, a ideia seria que a gente pensasse, então, nessas coisas, né, que vocês que estão assistindo o vídeo consigam, então, entender um pouquinho desse processo, né, apesar de estar sendo dito de uma forma muito simples e muito rápida. A ideia é que um pouco seja estimulado, né, e que, a partir dessa breve apresentação, a gente consiga, então, estabelecer novos e diferentes tipos de diálogo mesmo, para que, a partir disso, a gente consiga, então, construir novos formatos de relação com as nossas memórias, com as pessoas que habitam a nossa cidade, que fazem parte da nossa comunidade, ou novas relações, inclusive, na verdade, novas relações com outras comunidades, né, com outros grupos sociais. Por que não sempre estar conhecendo pessoas e manifestações diferentes daquilo que a gente está acostumado, né, que faz parte do nosso cotidiano? Porque, bom, eu particularmente acredito, especialmente como profissional, que isso é um formato para que a gente consiga, de verdade, estabelecer um processo de defesa mesmo, de exercício cidadão e democrático dentro da nossa sociedade. Muito obrigada por assistirem o vídeo e espero que a gente consiga estabelecer novos diálogos.